Olá, boa noite. Boa noite. Somos filhos de uma história a guardar, artesãos de uma história a construir. Palavras do Papa Francisco no dia dos avós em que a igreja celebra Santa Ana e São Joaquim. Nossa equipe leva você a uma basílica dedicada a Santa Ana e mostra a devoção aos avós de Cristo. O valor em dedicar tempo e cuidado aos nossos avós. No interior paulista, um lugar que valoriza o idoso e mostra que quem passou dos 60 anos tem muito a ensinar. Brasil é sede de conferência de ministros da Defesa das Américas. Universidade em Brasília recebe o maior evento científico da América Latina. Campanha da Justiça Eleitoral ajuda a elevar número de jovens aptos a votar. Uma conquista do trabalhador. 13º salário completa 60 anos. E em Aracaju, o movimento nas pistas pela Copa Brasil de Carte. Canção Nova Notícias está começando. O Papa Francisco recordou hoje no Canadá São Joaquim e Santa Ana. O dia dos avós não passou sem a meditação do Santo Padre. Disse que além de filhos de uma história a guardar, somos artesãos de uma história a construir. Francisco viveu o terceiro dia de sua viagem e celebrou a Santa Missa na cidade de Edmonton para milhares de pessoas. O Santo Padre chegou de Papa Móvel e fez questão de dar a volta por todo o local. O canto tradicional da cultura indígena ecoava por todo o estádio. Com seu jeito Francisco de ser, parou várias vezes. Com o semblante sereno e o sorriso estampado, acolheu e abençoou diversas crianças. Em pé no Papa Móvel, saudou as famílias e as comunidades indígenas presentes. Ao falar de Joaquim e Ana, os avós de Jesus, o pontife se lembrou, somos filhos de uma história que devemos guardar. Na casa dos avós, disse Francisco, muitos de nós respiramos o perfume do Evangelho, a força da fé que tem o sabor de casa. Para o Santo Padre, Joaquim e Ana amaram Maria e assim Maria amou Jesus sem nunca o sufocar, mas encaminhou para a missão que lhe cabia. O convite do Papa, procuremos aprender isto de forma pessoal e como igreja. Nunca oprimir a consciência do outro, nunca acorrentar a liberdade de quem está à nossa frente e, sobretudo, nunca faltar com o amor e respeito pelas pessoas que nos precederam. Tesouros preciosos que guardam uma história maior que eles. Além de filhos de uma história a guardar, somos artesãos de uma história a construir. Esse é o segundo aspecto de nossa relação com os nossos avós, disse o pontife. Cada um pode reconhecer aquilo que é, com as suas luzes e sombras, conforme o amor que recebeu ou que lhe faltou. E, dentro disso, ecoou a pergunta do Santo Padre. De tudo o que recebemos das mãos de quem nos precedeu, o que deixaremos para a posteridade? Uma fé viva ou uma fé tipo água de colônia? Uma sociedade fundada no lucro dos indivíduos ou na fraternidade? Um mundo em paz ou em guerra? Uma criação devastada ou uma casa ainda acolhedora? Antes de finalizar, Francisco clamou. Que os avós de Jesus nos ajudem a guardar a história que nos gerou e a construir uma história geradora. Que eles nos lembrem a importância espiritual de honrar os nossos avós e idosos. Aprender com a sua presença para construir um futuro melhor. Avancemos juntos. Sonhemos juntos. Sonhemos juntos. Vamos ver como foi a visita na noite de ontem do Papa Francisco à Igreja do Sagrado Coração e um pouco do que ele falou em seu discurso. Na tarde de ontem, a visita apostólica do Papa Francisco foi à Igreja do Sagrado Coração, onde o pontífice se encontrou com os povos indígenas e membros da comunidade paroquial. Sua chegada foi acompanhada com sons de tambores e pela acolhida do paroco local. Em seguida, o Papa ouviu o testemunho de paroquianos e assistiu a uma apresentação indígena. Em seu discurso, o pontífice falou sobre reconciliação, dizendo que esta não é tanto uma obra nossa, é um dom que flui do crucificado, é a paz que vem do coração de Jesus, é uma graça que deve ser pedida. Após a benção final, o Papa Francisco saudou alguns fiéis e, ao sair, abençoou a estátua de Santa Cateri, primeira mulher indígena da América do Norte a ser proclamada santa pela Igreja Católica. Pois é, as transmissões dos compromissos do Papa Francisco no Canadá que você vê aqui na Canção Nova só acontecem porque você, sócio e benfeitor, contribui com a evangelização. Vejam só, graças a você, estamos com 70% de nossa meta na campanha de julho, que tem somente três dias úteis para terminar. Acesse clube.cancionnova.com e faça sua doação. Se preferir, doem pelo Pix. Anote a chave aí, pix.doação.cancionnova.com. A Canção Nova conta com você para fechar o mês com 100%. Obrigado por sua generosa contribuição e comprometimento com esta obra. E como hoje é o dia dos avós, para conhecer mais essa tradição, nós vamos chamar Rodrigo Luiz lá em São Paulo, que traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, parabéns para quem é vô, para quem é vó. Todo o nosso carinho e respeito por aqueles que representam a sabedoria em nossa vida. O dia dos avós é celebrado porque nesta data lembramos dos avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim. Nossa equipe visitou uma basílica dedicada a Santa Ana e mostra um pouco da história desse santo casal. Por muitos anos, Ana e Joaquim tiveram a esperança de poder ter um filho e rezavam todos os dias por isso. E diz o apócrifo de Santiago que Ana ia todos os dias ao templo rezar, orar, pedir, suplicar a Deus. E aí nós temos que Ana, depois de muito insistir, de muito orar, foi agraciada por Deus, juntamente com Joaquim. E elas tiveram a oportunidade, a graça de ter Maria como sendo a filha. E assim se tornaram pais da Virgem Maria. O que nós podemos dizer deste casal? Que eles são a esperança de Israel. Eles contribuem para que Maria, depois de vir a este mundo, dê o seu sim para a vinda do Messias, o Salvador, o Cristo Jesus. Santa Ana e São Joaquim também são considerados padroeiros dos avós. Por isso, é muitas vezes a eles que os avós recorrem para pedir inspiração na evangelização de seus netos. E ela realmente nos transmite força, afeto e nos dá a graça de perseverar na confiança em Deus. Neuza frequenta a Basílica Menor de Santa Ana há mais de 40 anos. Devota veio hoje fazer um pedido especial. A cura de seu bisneto. Ele nasceu de seis meses, né? E está na UTI. E hoje ele precisa passar por uma cirurgia do coração. E eu estou aqui pedindo. Ele está lá em Portugal, mas eu estou aqui. Estou pedindo e tenho certeza que vou ser atendida. Porque Santana é nossa mãe, é nossa avó. E vai cuidar. Por terem tido sua filha, Maria, já em idade avançada, Ana e Joaquim também trazem uma valiosa lição. A importância da valorização do idoso. Que os idosos são muito importantes e que nós precisamos respeitá-los. E respeitando-os com dignidade. E uma das coisas que eu sempre aprendi com os meus pais e os meus avós, sempre pedir a bênção aos mais idosos, aos avós, porque eles são um sinal da presença de Deus entre nós. Bom, o Canção Nova Notícias segue com homenagem aos avós, mas daqui a pouco a gente volta com vocês para falar de uma conquista do trabalhador brasileiro. O décimo terceiro salário que completa 60 anos. Até já. Até já, Rodrigo. Obrigado, hein? Para marcar esse dia especial dedicado a Santa Ana e São Joaquim, nós vamos conhecer um local onde a idade é apenas um número. Isso mesmo. É a Casa do Idoso, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Neste lugar de acolhimento, o clima, a vitalidade e o bem viver são muito mais importantes e nos ensinam que quem passou dos 60 ainda tem muito a ensinar. A casa é do idoso, mas olhando bem, dá até para duvidar que muitos dessa turma aí já tenham passado dos 60, 70 e até dos 80 anos. Não existe um modelo padrão para envelhecer. Cada um vai envelhecer da sua forma. O Dia dos Avós aqui é comemorado todo dia. Chega até a ser clichê. Maria da Paz confirma isso. Ela puxa a fila da dança e garante algo que eu, como pai, desconfio. A senhora é do tipo de vó que estraga o neto ou não? Não, não, não estraga o neto, não. Eu dou muito carinho. Isso não é papo de vó, não? Não, não é papo de vó, não. E ela garante também algo que a gente tem certeza. Para ela, o amor aos cinco netos é o mesmo. E o exemplo vem na alegria e na disposição de passar no túnel, de fazer a cavalgada e, claro, distribuir carinho. Na alegria, no físico, na saúde. É bom ser idoso, né? Ah, é. É um privilégio a gente poder olhar, né, para os idosos, respeitar aquela história, respeitar a individualidade de cada um. Nós seremos os idosos de amanhã. Em toda a cidade, são quatro unidades da casa do idoso. Os centros de convivência realizam mais de 1.300 atendimentos por mês. E se o vovô ou a vovó desanima, eles estão aqui para ajudar. E os netos são tão grudados na dona Vera Lúcia, que até nas atividades eles vêm acompanhar. Dona Vera, dez netos. Como é para a senhora poder comemorar Dia dos Avós? O que significa esse dia para a senhora? É maravilhoso, é muito maravilhoso. É o único. Parabéns, vó! Outros lembram, outros não lembram, mas está valendo. Nos pequenos gestos, o amor de vó fica claro. Idade para ela não atrapalha em nada. E o agradecimento aos muitos mimos vem assim, nos abraços e beijos. Sou muito feliz, graças a Deus. O que eu mais gosto de fazer na casa da vovó é ajudar ela e comer os quitudes dela. Feliz dia dos avós para a senhora. Ai, obrigada para todas as avós, né? Ano que vem tem mais, muito mais, pessoal! Tchau, pessoal! Começou hoje em Brasília a Conferência de Ministros de Defesa das Américas. Vamos falar com o Ronaldo da Silva, direto de Brasília. Ronaldo, boa noite! Muito boa noite para você. E olha, esse é o principal fórum entre países das Américas no setor defesa e segurança. O evento vai até 29 de julho. São discutidos temas importantes, como a segurança das nações americanas, a manutenção da democracia e as missões de ajuda humanitária. Participam da Conferência chefes de defesa dos países membros do grupo, entre eles o chefe do Pentágono dos Estados Unidos, Lloyd Austin. A 15ª Conferência dos Ministros de Defesa das Américas é presidida no Bienio 2021-2022 pelo Brasil. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, é o anfitrião do encontro. O grupo foi criado em 1995 para unir esforços de 34 países na defesa da soberania nacional com ações de segurança, cibersegurança e defesa dos territórios. Em Brasília, estão reunidos ministros da defesa de 20 países, entre eles o chefe de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Austin reforçou o compromisso americano com a democracia nas Américas. Nossos países não estão ligados somente pela geografia. Também somos atraídos pelos interesses e valores em comum, pelo nosso profundo respeito pelos direitos humanos e pela dignidade humana, pelo nosso compromisso com o Estado de direito e por nossa devoção à democracia. Os compromissos dos países com a democracia, o meio ambiente, a segurança e a paz serão firmados na Declaração de Brasília. O documento será assinado ao final do encontro por representantes da defesa dos países que compõem o grupo. A carta reforça ainda a cooperação em ações de ajuda humanitária. O secretário de Defesa da Argentina disse que as nações não podem mais aceitar o colonialismo. No século XXI, não há lugar para o colonialismo e para a exploração ilegal de nossos recursos renováveis como os não renováveis. A conferência segue até quinta-feira e está prevista a apresentação das discussões dos grupos de trabalho sobre ciberespaço, socorro em caso de desastres, mulheres, paz e segurança. É encerrado hoje em São Paulo um fórum sobre o comércio agrícola mundial. O encontro reuniu autoridades, especialistas, produtores rurais e investidores para discutir a expectativa para o setor até 2050. Quinta edição do Fórum Global de Agronegócios. Especialistas e representantes do governo debateram o desafio de alimentar a população global nas próximas décadas. Também foram discutidos assuntos como produção em época de conflito, biocombustíveis e a parceria entre agricultura familiar e empresarial. Durante a cerimônia de abertura, o presidente Jair Bolsonaro falou da dimensão do agronegócio brasileiro para o mundo. Na ocasião, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ressaltou os programas nacionais que incentivam a sustentabilidade. Como o que remunera produtores rurais que preservam a vegetação nativa e o que recicla embalagens de defensivos agrícolas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2022, o Brasil registrou alta nas exportações de grãos, acumulando entre os meses de janeiro a abril mais de 43 bilhões de dólares. Está acontecendo aqui em Brasília o Congresso Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O evento é realizado desde 1949, com a participação de autoridades e gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e de Sociedades Científicas de várias áreas do conhecimento. A repórter Camila Castro esteve na Universidade de Brasília e tem as informações. Esse evento já acontece há 74 anos. É muita coisa, né? Quantos eventos e conferências já aconteceram ao longo desses anos por aqui na Universidade de Brasília. O Congresso Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência reúne profissionais, estudantes e amantes da ciência. E para falar mais sobre esse assunto, sobre as temáticas, eu converso agora com a Fernanda Sobral, ela que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Fala um pouquinho para a gente, então, o que está acontecendo ao longo dessa semana e o que ainda vai ter por aqui. Nós temos vários eventos, vários temas importantes estão sendo discutidos, como, por exemplo, o pós-Covid, as consequências não só para a saúde, mas também para a educação, novos rumos para o ensino superior, sobre as mudanças climáticas, sobre a importância das urnas eletrônicas e vários outros aspectos. E no sábado, teremos a SBPC Família, onde crianças, as famílias poderão visitar os estandes que revelam, que expressam a nossa ciência na Espotec. E quem não está na região de Brasília também pode acompanhar online, não é isso, professor? Nós queremos a maior presença possível em todos os debates, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Então, se você está aqui na região de Brasília, venha até a Universidade de Brasília conferir o evento pessoalmente ou pela internet também, né, nos canais da Universidade. E até quinta-feira, um seminário recorda os 70 anos da CNBB. A ação faz parte das comemorações do ano jubilar convocado pela entidade e tem como perspectiva de formação o ver, o julgar e o agir. Com o tema CNBB 70 anos, comunhão, participação e missão, o seminário que acontece de modo virtual apresenta sínteses da história e da missão da conferência com o objetivo de divulgar e contribuir com o aprimoramento do serviço evangelizador prestado à Igreja Católica e ao Brasil. Tendo como eixo inspirador o Conselho Vaticano II, sua preparação e sua aplicação nas diversas fases. E, no primeiro dia, então, damos uma olhada mais às etapas anteriores. Depois, no segundo dia, o foco fundamental passa do histórico para o pastoral, sempre levando em conta os dados das várias etapas da história. E, no último dia, o olhar se projeta para o futuro em busca de perspectivas. Aspectos políticos, social e institucional também serão abordados no seminário. O evento é fechado para quem fez inscrição até o dia 20 de julho. Retomamos a conexão com São Paulo para saber com Rodrigo Luiz sobre uma conquista do trabalhador brasileiro. Isso mesmo, Rodrigo? Isso mesmo, uma conquista que já completa 60 anos. Estamos falando do 13º salário criado no governo João Goulart em 1962. Esse benefício pago ao trabalhador traz um alívio para o bolso e movimenta a economia. Uma das principais conquistas dos trabalhadores, mas que, no fim das contas, todos saem ganhando. Quem tem direito ao 13º salário conta nos dedos o pagamento do benefício no fim do ano. O 13º salário virou lei em julho de 1962 no governo João Goulart. De início, trabalhadores urbanos recebiam. Mais tarde, foram incluídos empregados rurais. Foi na base do grito e da mobilização social, que começou ainda no governo Getúlio Vargas. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos. Algumas empresas já pagavam uma gratificação natalina e, ao virar lei, causou desconforto no empresariado. De forma surpreendente, da primeira vez que ele veio a ser pago, ou nas primeiras vezes ali do seu pagamento, ele aqueceu o comércio, ele aqueceu a economia, justamente por força do poderio que você estava dando ali à classe trabalhadora e essa possibilidade de compra que ela teve, principalmente nesse período. 60 anos após a criação do 13º salário, o benefício continua impactando positivamente não só o bolso de quem recebe, mas a economia de um modo geral. Ano passado, 83 milhões de trabalhadores receberam o benefício e o montante injetado na economia superou os 232 bilhões de reais. Há toda uma expectativa, tanto de quem recebe, como também dos empresários do setor, principalmente do setor comercial, naquele período ali de novembro e dezembro, onde você tem grande parte da entrada desses recursos do 13º na economia. 61% dos que recebem o 13º são do mercado formal. Os demais são aposentados do INSS e beneficiários do regime próprio do governo. No ano, tradicionalmente, o pagamento ocorre de fevereiro a dezembro, em duas parcelas e muitas possibilidades. Ah, eu faço várias coisas, né? Reformo a casa, compro roupa, calçada, alguma coisa que eu tenho de vez em que eu preciso, né? De mais importância. Ficamos por aqui, mas amanhã a gente se vê de novo, logo cedo, depois do programa Sorrindo pra Vida, a partir de nove e meia, com nossa equipe de reportagem do CN Notícias, edição da manhã. Boa noite pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, Reinaldo. Tchau, Yara. Tchau, tchau, Rodrigo. Obrigado. Boa noite pra você. Bom descanso. Olha, a gente fala agora sobre eleições porque o número de jovens aptos a votar cresceu. E foi recorde a quantidade de inscrições pra votar feitas por adolescentes entre 16 e 17 anos. Campanhas da Justiça Eleitoral contribuíram para que os jovens decidissem pelo protagonismo no pleito de outubro. Estudante de jornalismo, Júlia, que acaba de completar 18 anos, tirou seu título de eleitor aos 16. Acreditava que o voto sem obrigação não faria tanta diferença. Agora busca exercer seu direito como cidadã. Criei essa consciência de como é importante votar pra você poder ajudar o futuro do seu país. Não adianta nada ficar só falando, falando e não fazer nada pra poder, na verdade, mudar realmente. Um dos fatores importantes para a mudança de consciência foi a internet. E também a diminuição nos processos burocráticos. Júlia é adepta do título eleitoral digital. Eu fiz o meu título em cinco minutos. Eu sentei, botei as minhas informações e saiu. Foi praticamente isso. O número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar voltou a crescer este ano após duas décadas em queda. Um dos motivos? A juventude brasileira tem encarado com mais responsabilidade seu papel na sociedade e a importância do voto no processo de construção do país. Isso obriga a quem vai participar da eleição e se colocar com opção de voto a dialogar com os jovens, a fazer propostas e, caso eleito, se implementá-las, porque esses jovens vão acompanhar o desempenho e aquilo que foi prometido. Para esse psicólogo, não existe um fator anormal em termos psicológicos acontecendo com os jovens. A procura desse ano reflete uma questão social e econômica em conjunto. A gente vê o engajamento na construção política mesmo, na participação social. Como cidadão, a gente está contribuindo para a coletividade da sociedade como um todo na construção de uma democracia cada vez mais justa. Já o professor explica, quem não gosta de política será governado por quem gosta. Esse pensamento tem gerado revolução no agir da juventude. Quando o jovem se inscreve, ele dá o primeiro passo, que é a questão da participação. O segundo é exatamente identificar quais são os seus interesses, quais são os seus objetivos e ver quais são os candidatos e quais são as propostas que convergem para esse interesse. Acompanhar de perto os candidatos e se informar é fundamental. Qual é a ideia dele, quais são os ideais dele, para ver se batem com os seus, o que você quer para o futuro do país. Mudamos de assunto para falar de automobilismo, porque em Aracaju acontece a Copa Brasil de Kart, o segundo maior evento da modalidade e o primeiro com participação do público durante a pandemia. A Copa Brasil de Kart conta com 230 pilotos de todo o país. Os pilotos donos da casa vieram em peso. 21 sergipanos estão competindo. Guilherme é um deles. Estamos voltando agora e nesse campeonato lindo, maravilhoso, né, que está sendo aqui. Então vamos jogar duro aí para tentar ser campeão. E está crescendo o interesse das mulheres. Seis estão na disputa. Bia veio da Paraíba e esta é a primeira competição nacional dela. Acelerou, está valendo. O automobilismo é assim. Correm lado a lado iniciantes e veteranos. O Danilo vive do kart. Foi duas vezes campeão pan-americano, cinco vezes campeão dessa Copa. Ele corre na categoria KZ, que tem carros com marchas. Isso aqui é muito rápido em curva, muito rápido em reta. Dependendo da pista, pode chegar até, beirando, 150 km por hora aqui no Brasil. Aqui em Aracaju ainda não treinei, então não sei a velocidade que vai dar, mas eu acredito que é em torno de 130. Esse foi o maior evento de kart que já passou aqui por Sergipe. Em números grandiosos também, quando falamos de empregos gerados. 1.400 pessoas trabalham nesse campeonato. A competição só está começando. Segue até o dia 30 de julho, na capital de Sergipe. Em Israel, uma invasão de água-viva causou alguns problemas. O fenômeno é apontado como desequilíbrio ambiental por causa do aquecimento global. A costa de Haifa e Resliya foram tomadas por milhares de águas-vivas. Estas imagens foram feitas em uma praia de Haifa. A praia da cidade portuária no norte de Israel ficou imprópria e o acesso dos banhistas foi proibido pelo governo. Elas vêm do Mar Vermelho para o Mediterrâneo e causam danos reais aqui. Disputam comida com os peixes, ficam presas nas usinas de energia e usinas de dessalinização. E, claro, picam as pessoas que preferem ficar longe das praias durante o verão. De acordo com as autoridades locais, o fenômeno está diretamente relacionado com o aquecimento do mar e a pesca descontrolada. Na região, atualmente, são encontrados 17 tipos de águas-vivas, a maioria venenosas. Temos alguns problemas. Ainda hoje pegamos uma água-viva em nosso bar, então temos que mergulhar e limpá-lo. Por conta do desequilíbrio ambiental em pleno verão no hemisfério norte, o setor turístico estima prejuízo de 10 milhões de dólares. Que imagens impressionantes na costa de Israel. Mas vamos falar do tempo aqui no Brasil, porque a quarta-feira ainda será de calor e temperaturas elevadas em grande parte do país. Do Mato Grosso ao norte do Paraná, o sol predomina e deixa a sensação de calor. A qualidade do ar está comprometida. Sem chuva, a poluição se mantém no ambiente. A umidade permanece em níveis baixos, entre os 12 e 17% no centro-oeste, Tocantins e em Minas Gerais. O calor intenso em julho, mês de inverno, já entrou para a história. Desde 1984, o estado paulista não tinha dias tão quentes em um mês de julho como deste ano. Amanhã, a máxima pode chegar aos 26 graus na capital de São Paulo. No sul, cidades da Serra Catarinense registraram temperaturas abaixo de 2 graus e geada. A frente fria começa a influenciar o tempo nos três estados, porém atua mais forte a partir de quinta-feira, com chuva e ventania. Amanhã, os termômetros não passam dos 25 graus em Porto Alegre. A chuva vai se concentrar de forma isolada por essas áreas em azul da região norte, na costa leste do Nordeste. Encerramos a previsão com flagra do canal Clima ao Vivo, feito na madrugada desta terça-feira. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro presenciaram a passagem de um meteoro. O curioso é que a estrela cadente, como é conhecida popularmente, pode ser flagrada nos três estados. Uma luz em meio à escuridão do céu. Para quem aprecia esses fenômenos, uma cena bem bonita, não é mesmo, Reinaldo? Sim, é sempre bonito, né, Yara? Olha, quando a gente fala sobre os idosos, a gente recorda com carinho dos nossos avós. São tão especiais que tem um dia só para eles e compartilham amor, experiências e lições de vida. A repórter Gabriele Dutra passou um final de semana com os avós dela, que moram no interior de Minas Gerais, e trouxe um pouco dessa história para a gente. Há pessoas que deixam um legado na nossa história, que são como sementes de amor, que nos acompanham por toda a vida. Essas pessoas são os nossos avós. Acho que meus avós são o significado do que é amor. São sinônimos de muito amor, muito respeito, muita união. Essa união começou há 47 anos, debaixo do sol e no peso da enxada. Foi trabalhando na roça que Aparecido e Miguelina criaram os quatro filhos. Tenho a roça como o ganha-pão. Estou com 69 anos de idade, nasci, criei na roça. Hoje eles colhem os frutos desse trabalho e compartilham aprendizados com os filhos, 11 netos e uma bisneta. Para eu me tornar a pessoa que eu sou, principalmente minha avó, que tem um homem de muito caráter, ele é muito importante para mim. Eles que me ensinaram a ser a pessoa que eu sou, a mãe que eu sou. Aí eu devo tudo, a minha vida, a educação de minhas filhas, a eles. São lições e recordações eternas. A época de criança, né? O convívio, essa questão de religiosidade também, a fé. É, eu procuro ser a avó que sempre eles, nunca vai esquecer, para eles sempre ter uma lembrança da avó que eles têm. E também foi aqui que eu vivi os dias mais felizes da minha infância. Olhar para os meus avós é trazer à memória lembranças cheias de aconchego, diversão e muito amor. São lembranças das conversas ao lado do fogão à lenha que aquecia às noites frias. O cheirinho do biscoito de vovó saindo do forno, tão saboroso que aquintava a alma. Mas a fé foi a principal raiz que eles deixaram na vida dos netos. São coisas que eles priorizam muito na vida deles e que eu aprendo a cada dia da minha vida. Vem dos ensinamentos, todos os conselhos que eles falam assim para mim. Eu falo para eles, seja ter fé. Porque quem tem fé, os famílios de Deus e na história da parecida, nós temos tudo. Agora, se nós não tivermos fé, nós não temos nada. Olha, esta a Gabriele Dutra vai poder guardar não só na memória, né? Está aí o testemunho. Com certeza, grandes ensinamentos. O Canção Nova Notícias termina aqui. Notícias da Igreja, do Brasil e do mundo. Você também confere em nosso Instagram, arroba cnnotícias. Olha, assista daqui a pouco às 10 para as 8, aqui na TV Canção Nova, a transmissão ao vivo, direto de Edmonton, no Canadá, da participação do Papa Francisco na meditação da palavra sobre Santa Ana e São Joaquim. A gente se vê amanhã, uma ótima noite. Olha, boa noite, feliz final de noite do Dia dos Avós e paz para você. A gente se vê amanhã, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, uma ótima noite.